Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V Galera, e hoje não é pra tá fazendo nenhum vídeo assim de série mano Hoje é pra mim tá realizando um pedido aí a vocês galera Vocês pediram tanto mano, pra mim tá chamando mais gente pra tá gravando com a nossa equipe aí né Com o bonde dos periquitos galera E eu acatei esse pedido mano, eu realizei esse desejo aí de vocês E chamei mais duas pessoas galera Entrou mais duas pessoas para o bonde dos periquitos mano Para a nossa equipe de gravação E vão tá gravando aqui com a gente, beleza? E dessa vez mano, não é homem galera, não é macho Chega de macho entrar no bonde dos periquitos, beleza? Entrou mais duas meninas galera, mais duas mulheres aí no bonde dos periquitos mano Uma é a Sussu Playz galera, e a outra é a Lana Mirelli galera O link do canal das duas está aí na descrição, beleza? Vai lá mano, e se inscreve por favor galera Eu tô fazendo esse pedido aqui pra vocês mano E conto com vocês galera, eu conto com vocês pra tá indo lá E se inscrevendo no canal das duas, beleza? É tipo, eu tô com o contador ligado aqui E eu quero que vocês vão no primeiro vídeo delas lá Cada um postou o primeiro episódio da série de vida real delas mano Vão lá e se inscrevam no canal e coloca a hashtag VimPeloRD pra tá fortalecendo, beleza? E mano, só a hashtag VimPeloRD mano Vai lá e se inscreve pra tá fortalecendo, fechou? Se inscreve no canal da Lana Mirelli E no canal da Sussu Playz Os dois primeiros links aí da descrição Assim que você clicar, você vai ser já direcionado pro canal delas E vão tá se inscrevendo, fechou galera? Então mano, eu conto com vocês Lembrando mano, detalhe importante Que a Suyane né mano, a Sussu Playz É minha namorada E a Lana Mirelli galera É esposa do Leandro E isso na vida real galera Esposa do Trincaxão, beleza? Então mano, mais um motivo pra vocês tá indo lá e fortalecendo Mano, se inscrevendo no canal delas, beleza? Eu conto muito mano, com a força de vocês Eu quero ver esse contador bugar galera Você que tá assistindo esse vídeo Pode parar aqui agora mesmo E já ir lá e se inscrever mano Pra tá fortalecendo Que você já vai ajudar pra caramba, fechou? E lembrando galera Que vocês vão poder tá dando opiniões mano Sugestões de... Qual personagem elas vão interpretar nas séries né mano Tipo, ah Namorada de fulano Filha de fulano Amiga Inimiga Você pode tá deixando essas sugestões aí nos comentários Desse vídeo E no vídeo delas Que as sugestões é... Mais votadas galera Que tiver mais comentários iguais Tipo Ah, entra assim assim assado Eu vou colocar elas na série assim Beleza galera? Claro Se elas concordarem né mano Mas é isso aí mano Eu vou pedir pra... Eu tô pedindo pra vocês ir lá e se inscreverem no canal das duas galera Mas vão em peso mano Que eu sei que vocês são fodas E vão acatar esse pedido aí meu Beleza? Então mano ó Conto com a força de vocês É isso aí velho Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui